Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com a cartinha das ricas, 1, 2 e 3, mentaliza, escolha uma delas, peço que eu divulgue o meu canal no YouTube, Netra Leone Terapia Azulísticas, meu atendimento é online pela chamada em vídeo, tá? A primeira carta, a palavra-chave é despertar, convocar, a vibração é no chacra da garganta, os sinos eles convocam energias, eles são usados no xamanismo para despertar as energias, eles são associados ao elemento ar. O significado indica que é chegada a hora de celebrar, de realizar cerimônias e efetuar mudanças, né? Você é convidado a viver uma nova situação, pois despertou para o chamado do espírito, pode se tratar de um casamento, um novo emprego, um novo começo, no entanto, seja o que for, você pode estar certo de que o espírito está atento às suas necessidades. Prepare-se para ter mais poder e lembre-se de que o espírito responde a um chamado, por isso, formule seus pedidos e perguntas com cuidado e atenção aos detalhes. Neste momento, suas palavras carregam significado, assim como daquelas que estão à sua volta. Ouça qual é o chamado do seu espírito, o que ele deseja agora, né? Então, pensa aí nas suas necessidades e use aí de atenção para focar, né? Fazer o seu pedido aí para o universo. Segunda cartinha é a lua, tá? A palavra-chave é senso de oportunidade, revelação e intuição, atua no chacra sacro. Na posição da rainha do céu, a lua representa todas as coisas femininas, inclusive a maternidade, clarividência, intuição, sonhos e fertilidades, tá? Bom, ela ilumina os reinos do subconsciente e pode ajudar a alcançar luz sobre as coisas, né? O significado indica que o senso de oportunidade é um fator importante que você precisa levar em conta. Tudo neste mundo tem um momento de maior potencial expressão. Aquilo que até hoje foi ocultado de você logo virá à luz, caso você deixe que os acontecimentos siga o seu curso, sem sofrer impedimentos. Se a fertilidade é o que você tanto busca, desenvolva um vírgula estreito com a nossa mãe lua e peça ajuda dela durante o período da lua cheia. Você guarda dentro de si tesouros e potenciais ocultos que neste momento pode explorar sem medo. Plante semente para um futuro brilhante e siga em frente. Procure descobrir o significado de qualquer sonho que você tenha agora e procure desenvolver a sua intuição. Terceira carta. Palavra-chave. Tutela, sabedoria e orientação. Representa o guardião. A vibração é na consciência, tá? O sumo sacerdote é o aspecto masculino da proficiência. Termo derivado da palavra presbitério, que significa ancião. Ele indica alguém versado nos caminhos da sabedoria e autorizado a realizar rituais. Bom, a mensagem é, está propondo que você deixe que a maturidade seja seu guia e evite assumir compromissos que no momento estão além da sua capacidade. É possível que você seja influenciado ou auxiliado por um homem que tenha certa autoridade. Se você tirar essa carta, você pode ter certeza de que estará às voltas com questões relacionadas à autoridade. Seja fiel ao que você acredita, mas não deixe de respeitar a sabedoria das outras pessoas e de ser humilde em seu modo de agir no mundo. O sábio ancião sabe que a humanidade é vital para a manifestação da graça. Talvez você passe por situações humilhantes. Recompanha-se e continue fiel aos seus propósitos mais elevados. Não existe em ser ambicioso e confie em que existe uma razão para você também estar nesse mundo. Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo.